A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a minha Glória a Deus Eu gosto dessa mudança A gente tira do genérico E traz pra nós Pro nosso possessivo negócio É mil Meu Deus Segundo as suas riquezas E superará cada uma Das vossas necessidades Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Fica mais pessoal O meu Deus O meu Pai O meu Salvador Aquele que entregou a sua vida por mim Aleluia Glória a Deus Você está animado nessa noite? Gostaria que colocasse o banner ali Já estão caminhando No novo tema Então hoje né irmãos É a primeira quinta-feira Do mês de julho Aleluia Nós vamos estar iniciando Então um novo tema E é um tema maravilhoso Irmãos Renovando a mente E edificando o Espírito Diga assim Eu devo Eu devo Renovar Renovar A minha mente E edificar E edificar Meu Espírito E o Espírito Sabe irmãos Muitas vezes Algumas pessoas Elas vivem como se fossem De um ponto de fadas Achando que um dia Vão dormir de um jeito E do outro dia Vão acordar de outro Então eu penso assim Não Olha Hoje eu estou dormindo Todo esse jeito Mas amanhã A minha mente Vai estar completamente Renovada Transformada Sabedoria E tudo Irmãos E com relação ao Espírito É a mesma coisa Então Espera que Deus Edifique o seu Espírito Nessa noite Você vai ver Irmãos Que esse é o nosso papel Amém Esse é o nosso papel Renovar a nossa mente E edificar o nosso Espírito Aleluia Mas não devemos Atribuir para Deus Aquilo que é a nossa responsabilidade Deus fez a parte dele Deus enviou Jesus Para nos Resgatar De um pé de trevas E nos colocar No reino de Deus Amém Deus enviou Jesus Queridos Para que nós pudéssemos ser Livres Para que nós viessemos Ser ressuscitados Com Cristo Aleluia Aquele que está em Cristo É uma nova Criação As coisas velhas Se passaram E eis que tudo se fez Se fez novo E sabe irmãos Eu quero dizer uma coisa Para você Nós devemos sim Assumir A nossa responsabilidade Quanto ao nosso Crescimento espiritual Nós só vamos De verdade Irmãos Crescer Espiritualmente Amadurecer Espiritualmente A partir do momento Que nós batemos Nosso peito Falar assim Eu vou fazer a minha parte Amém 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 Assim como Um atleta Por exemplo Para que ele possa Se manter em forma Para as competições Que existem No mundo do esporte Ele precisa estar treinando Todo dia Ele precisa estar treinando Ele precisa estar se mantendo Não é verdade? É verdade Ele precisa estar ali Aqueles que querem Muitas vezes Querem ter o seu corpo físico Ali Bem Fortalecido Vai na academia Está ali É assim irmãos E as vezes Nós temos a falsa ideia De que Com o Espírito Eu posso lidar De qualquer jeito Com a minha alma Eu posso lidar De qualquer jeito É por isso Que muitas vezes Nós não conseguimos Vencer As dificuldades As circunstâncias Quando elas vêm Mas se eu estiver Irmãos Com a minha mente Renovada E o meu Espírito Edificado Não tem como Irmãos Nós não temos Uma vida Vitoriosa Já está ali Glória a Deus Irmãos Renovando a mente Edificando o Espírito Olha só que interessante A imagem de fundo Está ali Uma construção E sabe que Nós E é exatamente Esse o nosso papel Estarmos nos Construindo A cada dia Amém E é tão interessante Que nós estamos aqui Nessa igreja Numa fase de reforma Então é o tempo todo Irmãos Mês a mês Vai se mudando As coisas Mas é necessário Colocar a mão na massa Amém É necessário Colocar a mão na massa É necessário Fazer alguma coisa Para que aquilo aconteça E com a nossa vida Espiritual Não é diferente Nós precisamos Colocar a mão na massa Também Amém Aleluia Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Você está animado aí? Amém Eu estou muito animado Glória a Deus Porque Deus é bom Em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Amém Estou muito feliz também Pela vida dos nossos convidados Que hoje Aleluia Amém Amém Convidado Sempre aqui A família de Deus A família da fé Esteja muito à vontade Nosso meio Eu gostaria que você Fechasse os seus olhos Nesta noite Pai Em nome de Jesus Cristo Nós te louvamos Senhor Nós te agradecemos Te bendizemos ó Pai Que o teu Espírito Santo Senhor Venha nos revelar Cada vez mais Aleluia O íntimo Senhor Da tua palavra Senhor E da tua vontade Em nome de Jesus Cristo Senhor O teu Espírito tem total liberdade Em nosso meio Eu declaro Pai Aleluia Que a palavra vai alcançar O seu objetivo Senhor A palavra alcançando Cada coração E cada mente Pai Nesse lugar Nesta igreja Nessa noite Eu declaro que Aqueles que entraram Nesse lugar Não vão sair Da mesma maneira Saíram daqui Pai Em nome de Jesus Ainda mais edificados Ainda mais renovados Ainda mais alimentados Pelo poder Da palavra de Deus Em nome de Jesus Cristo Eu te peço Pai Que o teu Espírito Santo Venha alcançar mesmo Ó Pai Aleluia Ao ponto Senhor De cada um que aqui está Aleluia Ter a sua estrutura Chacoalhada Aleluia Pelo poder Da tua palavra Pai Em nome de Jesus Cristo Eu oro por olhos Espirituais abertos Para ver E ouvindo os espirituais Abertos Para ouvir Aquilo que o Espírito diz A igreja de Cristo Em nome de Jesus Cristo Pai Que tudo é toda distração Que todo pensamento De distração Em nome de Jesus Cristo Venha a sair Eu declaro Pai Pensamento cativo Aleluia Ao ministrar A palavra de Deus Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Você pode abrir A sua Bíblia Em Romanos capítulo 12 Romanos A carta da aposta Do Paulo aos Romanos Capítulo 12 Aleluia Aleluia Glória a Deus Você está em bom lugar Amém Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você abriu lá em Romanos Capítulo 12 É uma passagem conhecida Não é verdade? Amém Mas quantos sabem Que é segurança Para nós ouvirmos As mesmas verdades Para que jamais Nos desviemos delas Aleluia Amém Escreve A igreja Que estava em Roma Capítulo 12 Verso 1 Diz Rogo Pois Irmãos Olha só Irmãos Ele começa assim Eu rogo Eu faço uma súplica Eu clamo Eu realmente imploro Para vocês Eu realmente Boto força Naquilo que eu estou pedindo Para vocês Ele diz assim Pois irmãos Você percebe Que ele está falando Aos irmãos Ele não está falando Para quem está lá fora Não está falando Para os irmãos Diga assim Está falando para mim Está falando para mim Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que Apresenteis Não é Deus Que vai apresentar Diga assim Sou eu Que vou apresentar Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Aleluia Amém Quantos sabem Que sacrifício Dá trabalho mesmo Sacrifício Muitas vezes Dói Sacrifício Muitas vezes É difícil Não é fácil Não é verdade Muitas vezes O sacrifício Exige esforço Mesmo Exige dedicação Mas a Bíblia diz Irmãos Que sou eu E a você Que devemos Nos apresentar Como sacrifício Vivo E sabe queridos O sacrifício É enquanto está vivo Depois que morreu Acabou o sacrifício Entendeu? Às vezes Tem algumas pessoas Que parece que estão esperando Morrer para sacrificar Não vai sacrificar nada A hora que morre Então é assim Por que eu disse isso? É porque às vezes A tendência Na verdade Natural É que a gente não queira Se esforçar com nada A gente quer tudo Da melhor maneira possível É verdade ou não é? É o mundo fast food De hoje Irmãos É o mundo rápido É o mundo Que é muito Muito organizado É muito fácil As coisas Não é verdade? O ser humano Se acostumou Com as facilidades E de certa forma Irmãos A tecnologia Tem deixado o ser humano Preguiçoso É verdade Não é? Antes Antigamente A campainha Muitas vezes Era um símbolo Ou vinha alguém Tinha que bater Tinha um negócio de ferro Na porta E ele tinha que ir lá E bater Ou bater Tinha que bater Com a mão na porta É verdade não Bate com a mão na porta Depois se enfine Bate Depois o ser humano Se cansou De ficar batendo aqui Com a mão na porta Da inventar a campainha Vai lá Aperta o botão Não é verdade? É fácil Só aperta o botão Não precisa mais Bater com a mão Na porta Não precisa mais não? Agora é só um botãozinho A campainha Agora já inventou também Além da campainha Tem o interfone Então até tu aperta A campainha Além de você Não precisar fazer Se esforçar por nada Você está falando Ali Olha só Eu estou aqui Amém? Antes o plantio Antigamente não tinha Portão eletrônico Então o ser humano Tinha que pegar E ir lá Até hoje Também não tem Portão eletrônico Lá em casa Tem um portão E tem uma descida É bem pesado Tem um portão Eu tenho que ir lá E abrir ele Botar força Não é verdade? Mas o portão eletrônico Agora não Com controle remoto Ele aperta e abre Só assim O ser humano Começou a se acostumar Com a facilidade Não é verdade? Então de certa forma O ser humano Começou a se acostumar Com as facilidades Tem deixado um pouco O ser humano Previçoso Por quê? Porque quando não se tem A facilidade Daí começa a ser A dificuldade De fazer aquilo Que deveria ser feito E sabe irmãos Às vezes Nós Ficamos um pouco Previçosos também Para entender Que a nossa vida espiritual Precisa de esforço Para nós Avançarmos Amadurecermos Aleluia Aleluia Irmãos Para a nossa vida espiritual Não é assim não E lá apertar um botãozinho Lá e pronto Está abrindo Se cortando Não Para a nossa vida espiritual É assim irmãos Nós precisamos edificar O nosso espírito Renovar a nossa mente Aleluia Se alimentar Da palavra de Deus Aleluia É porque é muito fácil Eu quero todos os benefícios De Deus Em todo o tempo Mas eu preciso também Me dispor a Deus Em todo o tempo Amém Aleluia Então irmãos Nós não devemos Ser negligentes Irmãos Com a nossa vida espiritual Nós precisamos Realmente Irmãos Entender Que a nossa vida espiritual Ela vai ser Aquilo que nós fizemos dela Aleluia Eu não posso ser negligente Repita comigo Eu não posso Ser negligente Com a minha vida espiritual Aleluia Amém Glória a Deus Então filhos Nós precisamos alimentar A nossa mente O nosso espírito Com a palavra de Deus A palavra de Deus diz Lá em Mateus Capítulo 4 Verso 4 O próprio Jesus falou Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Aleluia Quantos aqui ficam Trinta dias sem comer Levante a mão aí Não fica Mas às vezes O ser humano é tentado A ficar Mais tempo inclusive Sem alimentar o seu espírito E aí quando a tempestade vem Quando o louco vem Soprar A casa cai Por quê? Porque não está fortalecido Mas sabe que nós precisamos Alimentar o nosso espírito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Ele estava falando Do espírito Irmãos Nós não devemos Alimentar apenas o corpo Nós devemos alimentar O espírito Aleluia Aleluia Amém Então em Romanos Capítulo 12 Verso 1 Diz Rogo-nos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso culto racional Versículo 2 E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Sabe Tem uma Essa palavra Conformeis É tomar a forma Vem de forma Nós não podemos Tomar a forma Desse mundo Pelo contrário Irmãos Nós devemos Nós devemos Ter a forma De Deus Nós devemos Ter a forma De Deus Não devemos Conformar Com este mundo Mas devemos Estar Sobre a forma De Deus Irmãos Amém E aí ele diz Assim Olha Não vos conformeis Desse século Mas transformai-vos Pela renovação Na nossa vida Você está Você está comigo Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Você precisa Evoluir Para aquilo que Deus criou você Para ser Você precisa Evoluir Para aquilo que Deus criou você Para ser Você não pode Parar na metade Do caminho Amém Não vos conformeis Conforme aquele Molde ali Sabe queridos Nós devemos Estar Sobre um monte De Deus Amém Mas o monte De Deus É a sua palavra Amém Aleluia Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Transformai-vos Diga assim Não é Deus Que vai me transformar Não é Deus Sou eu Que vou me transformar Isso é Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente É o tema Da administração Dessa mente Renovação da mente Aleluia Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Por que? Por que nós devemos Transformar Nos transformar Através da renovação Da mente Para que experimenteis Qual seja A agradável Repita assim Comigo A agradável A agradável Perfeita Perfeita Vontade de Deus Vontade de Deus Boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Quantos aqui Não querem viver A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Todos nós Queremos viver A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Mas para que nós Possamos viver A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus É necessário Que nós venhamos Ser transformados Pela renovação Da nossa mente Amém 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 Sabe queridos Eu acho interessante Que quando Salomão recebeu A oportunidade De pedir algo Para Deus Ele poderia pedir O que ele quisesse Ele não pediu Riquezas Não pediu Nada Nada Nesse mundo Ele falou assim Me dá sabedoria Me dá sabedoria Eu quero sabedoria Sabe por que Irmãos Porque quando Você tem a sua vida Transformada Na sua mente Na sua alma Irmãos Você é uma pessoa Sábia Você vai ter O que você quiser Amém Amém Você vai viver O melhor Você vai viver A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Amém Não tem jeito Irmãos A vontade de Deus É boa Amém Sabe por que Ele é o criador E o criador Sabe exatamente Como a sua criação Deve Deve Caminhar Deve Funcionar Não é verdade Amém Então existe uma fábrica Que um engenheiro Que criou tal coisa Ele sabe qual é a melhor A melhor forma de funcionamento Daquilo que ele criou Deus sabe qual é a sua Melhor forma de funcionamento Amém Aleluia Mas não devemos questionar com Deus Como se nós fôssemos Mais inteligentes que Deus Achando que nós Vamos saber funcionar melhor Do nosso jeito Você sabia que você vai funcionar melhor Do jeito de Deus Amém Porque ele que criou você Aleluia Amém Está tudo certo aí Amém Aleluia Então irmãos Nós devemos entender Que a nossa transformação Se dá através da renovação da mente Nós precisamos alimentar Nos alimentar Irmãos Com a palavra de Deus Amém Aleluia Sabe o que é interessante O que vai nos sustentar Irmãos No momento de dificuldade No momento da tempestade No momento de tribulação Irmãos É a nossa estrutura espiritual Amém Muitas pessoas Você pode ter todo o dinheiro do mundo Irmãos Pode ter muitos bens Riquezas Pode ter muito dinheiro no banco Mas se você não tiver Forte espiritualmente Irmãos Ah Quando vir a tempestade Vai derrubar você Com todo o dinheiro que você tem Amém Amém Por que? Está preocupado em alimentar o corpo Está até fortinho É Amém Mas queridos Nós devemos alimentar Nosso espírito Amém Aí você vai tirar de letra Fala-se assim aqui Tirar de letra É isso irmãos Quando você está forte espiritualmente Você tira de letra Aleluia Aleluia Você vai vir a circunstância Você sabe irmãos Que As 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 aflições As dificuldades da vida Elas vão ter um peso Maior ou menor Dependendo da 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 estrutura Das pessoas Que vão Enfrentá-las Você conseguiu entender O que eu quis dizer Por exemplo Uma determinada situação De dificuldade Pode não ser Tão Difícil Para mim Como pode ser Para outra pessoa Ou pode ser Mais difícil Para mim Do que para outra pessoa Vai depender Da maneira Que nós estamos Espiritualmente Amém Amém Eu contei aqui Já e vou falar de novo Por exemplo Queridos Vamos supor Que dê uma chuva De granizo Chuva de granizo Uma pedra Grande assim Um tamanho De uma bola De De Baseball Chuva de granizo De pedra Não é verdade? A chuva de pedra Irmãos Começa a chover Pedra Para algumas pessoas Imagina Vai quebrar tudo A telha da casa Vai começar a chover Dentro Começar a quebrar Tudo Dentro de casa Mas para outras pessoas Aquela chuva É um espetáculo Ele faz questão De estar lá na janela Olhando aquela chuva Porque é algo diferente É algo muito bonito Por quê? Porque a casa Daquela pessoa É de laje A estrutura dela Está bem reforçada Aquela chuva De pedra Não vai Falhar Não vai trazer Prejuízo Para aquela casa Porque ela tem Uma laje Uma cobertura Sobre a sua casa A sua cobertura Seu teto Não é de vidro Amém? Então é assim Queridos Dependendo da estrutura Que você formar Na tua casa Aí queridos Você vai ver Que independente Das provações Das dificuldades Se você estiver Com a tua casa Fortalecida Sobre a rocha Não vai abalar você Amém? Aleluia Amém? Aleluia Eu vou dizer uma coisa Para você Se a tua casa Estiver edificada Sobre a rocha Se você estiver Com a sua vida espiritual Bem alimentada Irmãos A provação Não vai ser Na verdade Para você Não vai ser nada Se você vai olhar Assim Não é Deus Você está comigo? É desse jeito Irmãos O próprio Jesus falou Não terem aflições Mas tenham ânimo Estejam animados Como é que eu posso Estar animado No meio da tripulação Da aflição? Só se estiverem Muito bem fortalecidos Espiritualmente Amém Amém? Amém Porque o fruto do Espírito É a alegria Amém 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 Se qualquer coisa Tirar a sua alegria Roubar a tua paz Irmãos Você precisa se fortalecer Espiritualmente Amém Eu vou repetir Eu vou repetir aqui Se qualquer coisa Roubar a sua alegria Roubar a sua paz É porque você precisa Se fortalecer espiritualmente Não estou falando Que você não vai se entristecer Não vai de repente Ficar em uma situação Difícil Não estou dizendo Que esses momentos Possam surgir na sua vida Mas queridos É muito honrado Porque ele pode vir Mas tem que ir embora Amém Amém Aleluia Você precisa entender Irmãos Que o seu estilo de vida É um estilo de alegria Não é mais de tristeza não A tristeza foi fora Amém Foi fora Mil e um motivos Amém Amém Eu gosto da palavra de Deus Que diz que Faltariam livros Páginas Faltaria Espaço Para poder Descrever A grandeza de Deus E as suas maravilhas Os seus feitos Amém Não tem como Irmãos Amém Você está animado aí Lá no meio Na terceira João Capítulo 1 Verso 2 Lá próximo De Apocalipse Bem no final Terceira João Capítulo 1 Verso 2 É porque é muito fácil Irmãos É muito fácil Muitas vezes eu querer É que foi nesse mundo Nessa sociedade instantânea É tudo instantâneo Não é verdade Tem até o drive-thru Você não precisa nem sair do carro Você baixa o vidro Com o botãozinho Olha o botão Apertou o botão Desceu o vidro Só olha assim Está ali do lado já E faz o pedido Daí vem alguém Entrega ali o lanche Dentro do carro Não precisa nem sair do carro Olha a sua facilidade Mas sabe queridos Nós precisamos entender Que nós precisamos Fazer a nossa parte Amém Nós precisamos fazer a nossa parte Queridos Aleluia Terceira João Aleluia Capítulo 1 Verso 2 Você já achou? Amém Aleluia Aleluia Terceira João 1, 2 Diz Amado Acima de tudo Faço votos Por tua prosperidade E saúde Quantos aqui querem Prosperidade e saúde? Amém Aleluia Prosperidade e saúde Amém Prosperidade e saúde Todo mundo quer isso Amado Acima de tudo Faço votos Por tua prosperidade E saúde Vírgula Repita assim comigo Mas depois da vírgula Mas depois da vírgula A condição vem A condição vem Porque existe uma promessa Mas também Para que nós vivamos a promessa Precisamos cumprir a condição Olha só irmãos Amado Acima de tudo Faço votos Por tua prosperidade E saúde Vírgula Assim como Assim como É próspera A tua alma Então se nós queremos Viver a prosperidade E saúde Nós devemos ter A nossa alma Próspera Amém É isso que está escrito aí? Amém A alma e a mente Irmãos Para que eu possa viver No meu corpo No meu físico No meu dia a dia Na minha vida Irmãos Para que eu possa viver A prosperidade E a saúde Eu preciso ter A minha alma Próspera A minha mente Próspera E como é que eu vou ter A minha mente Próspera Irmãos Repita assim É renovando a mente Renovando a mente Renovando a mente Amém Por que é renovando a mente? Porque quando a gente Vem para Jesus A gente vem cheio de tranqueira Cheio de tranqueira Cheio de tudo Que não presta Irmãos É assim Irmãos Sabe por quê? Porque um terreno Quando ele está Baldio Vazio Abandonado Um terreno Que não tem Não tem um propósito Um terreno Que não tem Sabe irmãos Vira Tante de lixo E muitas vezes E nós nos encontrávamos Desse jeito Cheio de tranqueira E sabe o que Precisa acontecer? Nós viemos para Jesus O nosso espírito Ó Show de bola Amém Zero quilômetro Amém Zero quilômetro Irmãos Glória Aleluia Glória a Deus Mas a nossa alma A nossa mente Irmãos Precisa ser renovada De que forma? Rancando Tirando tudo Que não presta E colocando Aquilo que é bom Amém É igual Um terreno É assim mesmo Chegou lá Está cheio de lixo Tem que fazer o quê? Bota a máquina lá Vamos trabalhar Vamos tirar o lixo Vamos limpar ele bem Vamos planar Planar Vamos deixar ele ali No tipo Deixar ele Bom E aí sim Aí o terreno Está limpinho Agora sim Agora eu vou edificar Sobre esse negócio Agora eu vou colocar Sobre ele Aquilo que é bom Amém Amém Então você começa A renovar a mente Renovar é isso E sabe queridos Que essas coisas Muitas vezes Existe uma tendência De que as coisas De vez em quando Queiram entrar novamente Você já viu O terreno Está lá vazio A pessoa vai lá Limpa Mas daqui a pouco Pode ser que chegue Alguém lá Desavisado Ou Faz questão de Dar um desentendido Vai lá com o carrinho Limpa Alguma coisa E joga E enche lá de novo Não é verdade Assim que são os pensamentos Nós renovamos a mente Mas os pensamentos Muitas vezes Vão ser lançados Cabe a mim e vocês Se nós vamos alimentar Esse pensamento Se nós vamos Dar varina para eles Se nós vamos lançar Fora esse pensamento Não vamos aceitar Amém A renovação da mente É um processo contínuo Não é algo Que você faz Uma vez na vida É um processo contínuo É a santificação Da mente A separação Continua da mente Eu não posso Simplesmente Deixar ela De qualquer jeito Não Amém O passarinho Pode até sobrevoar Sobre a cabeça Mas fazer minha Eu não vou deixar Ele só vai sobrevoar Porque eu não alcanço ele Senão eu vou Direito Você entende Os pensamentos São assim Aí as pessoas Até tem A preocupação E não sabe Se é aquilo Vem o pensamento Eu estou pecando Você vai estar pecando Se você alimentar O pensamento Se você Repreender o pensamento E lançar fora Você não pecou Amém É por isso que Às vezes as pessoas Confundem O crer Com o coração E o crer com a mente Às vezes a pessoa Está crendo com o coração Vem o pensamento De incredulidade Ela acha Que ela não está crendo Aí ela não exerce Não se fortalece Eu não declaro a fé Que ela tem no coração Por quê? Porque naquele momento Vem o pensamento De incredulidade Mas isso não significa Que você não creu Você precisa Repreender esse pensamento E se fortalecer No seu espírito Que é onde você deve crer Amém No seu coração Aleluia Aleluia Amém Então eu gosto Desse versículo Irmãos Que diz Amado Acima de tudo Faço votos Com tua prosperidade E saúde Assim como é próspero A tua alma Então para que nós Venhamos ser prósperos E termos saúde Irmãos Nós precisamos Ter a nossa mente Renovada Com a palavra de Deus Amém Nós devemos ir Para o manual Do criador Para o manual De instruções Para onde diz Como nós Como nós podemos Fazer Para funcionar Da forma que nós Somos criados Para funcionar Amém Aleluia Amém Amém Então eu me abri A minha eixo da palavra Eu me encho da palavra E aí irmão Não tem jeito não Para o diabo Vai perder De qualquer jeito É isso aí É Vai perder De qualquer jeito Se eu estou Me perdo Se ele me perdo Você entendeu Não pode me prender Mas eu digo No físico Numa prisão Ele perde Porque daí Vamos converter Os presos lá É igual Paulo e Silas Na prisão Você entendeu Amém Então irmãos Quando você está Fortalecido espiritualmente Nada pode parar você Amém Agora se você Não está fortalecido No espírito Quando já viram aqui Olha irmãos Pensa bem Quando você Para você alimentar O seu corpo Você pode até ficar um tempo Comendo só bobagem Pode até ficar um tempo Comendo bobagem E durante esse tempo Aparentemente Você está normal Aparentemente O seu corpo está normal Você não perdeu Muitos quilos E tal Está normal aparentemente Mas por dentro Irmãos Ali começou o problema De dentro para fora Então Olha só Pode passar um tempo Comendo bobagem Mas Se não parar De comer bobagem Começar a comer O que precisa comer Vai Não tem jeito Irmãos Vai dar problema Na nossa vida espiritual É a mesma coisa A pessoa Às vezes Passa um tempo Comendo bobagem Porque a Bíblia diz Irmãos Nem só de pão Virar o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Não é de toda palavra Qualquer não Amém Historia de carochinha O que sustenta O ser humano Espiritualmente É a palavra de Deus Aleluia É a palavra da fé Amém É a palavra que erva em você Amém Amém É a palavra que cura você Que transforma você Não é uma palavra que Bota você para baixo É uma palavra que te mata Espiritualmente Não, irmãos É uma palavra que transforma você Que liberta Aleluia Amém Amém Então quando nós Nos alimentamos Tem que deixar, irmãos Na vida espiritual É a mesma coisa Se você não se alimentar Daquilo que é bom, irmãos Você não vai ter sustento Amém Amém Então nós precisamos Nos alimentar da palavra Para que os nutrientes Da palavra Nós venhamos fortalecendo Espiritualmente Muita gente Às vezes começa a comer Bobagem Algumas coisas Até às vezes Se fortalece Até dá uma Né Até dá Mas queridos Não é Não é Não é algo É de Nutritivo Não é de fibra Ali está Estão por dentro Não é fibra, irmãos Aí é como se fosse Um balão Pega uma agulha É mais árduo Mas querido Se você se alimenta Corretamente Irmãozinho Espiritualmente É a mesma coisa Eu não posso deixar De me alimentar Espiritualmente Renovar a minha mente Encher a minha cabeça A minha mente Irmãos De palavra De Deus Amém Porque muitas vezes Irmãos É o campo de batalha Da mente Por quê? Porque a razão Irmãos A mente Ela luta contra O Espírito Amém Aquele pensamento Racional Natural Ele vai lutar Contra aquilo Que é espiritual A língua diz Que o homem natural Não entende As coisas do Espírito Mas se eu Encho da palavra Irmãos O que nos sustenta O que nos acrescenta A fé É a palavra de Deus Amém Amém Então vamos nos alimentar Daquilo que é bom Irmãos E palavra Da fé De palavra De Deus Irmãos E aí é muito bom Amém Então para que nós venhamos Ter prosperidade Saúde A nossa mente Deve estar próspera Eu acho interessante Irmãos Por quê? Eu trago alguns exemplos Nesse sentido Porque Assim, irmãos Se nós não Crescermos Na nossa mente Nosso conhecimento Irmãos Nós podemos conquistar Tudo que desejamos Mas podemos perder Tudo que conquistamos De uma hora pra outra Você entende? Por exemplo Muitas vezes É muito fácil Eu querer Desejar aquilo que eu quero A simples Uma simples Imposição De irmãos Muito fácil Eu vou ali Volta na minha cabeça Vai a hora Ganhei Acabou Pronto Show de bola Não precisa de mais nada Não, é muito fácil Isso Ninguém aqui foi chamado Para ser colecionador Digital de pastor Não, queridos A oração Imposição De mãos É bíblico Irmãos É bênção De Deus É transmissão De unção É poderosa Amém O que eu quero dizer Irmãos Que não adianta A oração Se você Não renovar A sua mente Se você Não se alimentar Da palavra de Deus Se você Não praticar A palavra de Deus Você vai viver A vida inteira Dependendo de oração E não vai ter jeito Amém 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 E não adianta Correr atrás Do homem ungido Dos santos Dos santos Do homem ungido Não, queridos Existem homens ungidos? Existe Deus opera Através de homens Ele opera Sim, irmãos Mas se nós Não nos sustentar Na palavra Nós Pode até Ser curado um dia E aí ele perde a cura No outro dia Por quê? Porque da sua boca Só sai incredulidade Você foi curado Fui Aí no outro dia Veio um sintomazinho Negócio E eu acho que não fui curado Pronto Porque não tem Não está firme Na palavra Você precisa saber Que o que Deus faz Irmãos Está feito Amém A fé não precisa ver Para crer A fé Crer e aí Depois ver Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Abra comigo Josué Capítulo 1 Verso 8 Josué Capítulo 1 Verso 8 Você achou lá? Josué Capítulo 1 Verso 8 Diz Não cesses de falar Deste livro da lei Antes Medita nele De dia E de noite Para que tenhas cuidado De fazer segundo tudo O que nele está Escrito Então Olha só o que diz Irmãos Então Farás prosperar O teu caminho E serás bem sucedido Amém Como é que eu posso fazer Prosperar o meu caminho E ser bem sucedido É meditando Na palavra de Deus De dia e de noite Me alimentando Da palavra Renovando a minha mente Praticando esta palavra Porque irmãos Querer ser bem sucedido Irmãos Sem ser prós Todo mundo quer Mas é necessário Irmãos Meditar Amém Aqui diz Dia e noite Então é assim mesmo Irmãos É se enchendo a palavra Amém Eu não tenho como Irmãos É crescer em fé Ouvindo só A incredulidade Eu vou crescer em fé Ouvindo fé Ouvindo a palavra Que sai da boca de Deus Ouvindo sobre os milagres Ouvindo sobre o que Deus faz O tamanho de Deus Irmãos O tamanho do problema É isso aí Como eu vou crescer em fé Dando um foco No tamanho do problema Não vai Não vai irmãos Amém Davi só venceu o gigante Porque ele não botou foco no gigante Irmão Ele botou foco no Deus Ele disse Meu Deus Quem é esse Que é preciso Para estar ameaçando O Deus O Senhor dos Exércitos O Deus Todo-Poderoso Quem é esse? Ele estava focado no tamanho do Deus Não no tamanho do inimigo Ele é do gigante Muitas vezes o problema está nisso Você fica focado no tamanho do problema Que você está enfrentando E você esquece que o seu Deus é maior do que isso Muito maior Só o que está no seu Deus Daquilo que você tem dentro de você O Espírito Santo de Deus Aí você vai ver O nosso problema O problema já era Amém Aleluia Glória a Deus Bom demais É verdade irmãos Filipenses 4.8 Vai para lá Glória a Deus Aleluia Obrigada pela sua palavra Aleluia Amém ou é de mim? Amém Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Você achou? Diz assim Finalmente irmãos Você percebe que está falando para irmãos? Você está falando para mim As pessoas ficam tão distantes da palavra Que acham que as coisas ali O que está escrito na Bíblia É para aquelas pessoas do passado Por isso ela não vive o poder no presente Porque ela fica pensando Que isso aqui foi feito para as pessoas do passado Mas se você entender É para você Diz assim Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Irmãos Olha só Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há e se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento Aleluia Aleluia O que precisa ocupar a sua mente É a palavra de Deus Pergunta-se comigo O que precisa ocupar a minha mente É a palavra de Deus Queridos Você precisa entender Que se você Deixar de ter a Bíblia Apenas em uma estante Se você deixar de ter a sua Bíblia Apenas para andar com ela Debaixo do braço Se você ter a sua Bíblia No seu coração Queridos Na sua mente Cheia da palavra Não tem nada que vai parar você Amém Aleluia Amém Amém Você tem que ser uma metralhadora da palavra Eu já falei isso aqui Eu gosto disso Jesus venceu no deserto Mas não era porque ele era poderoso Foi porque ele tinha a palavra dentro dele Não sabia que ele era Amém Amém Cada tentação Jesus ia estar escrita Só para nós Está registrado Está registrado Irmãos Repara o teu benefício Amém Você precisa entender Que existe um registro Irmãos Ao teu favor Amém Aleluia Aleluia Agora Você tem propriedades Tem um documento Tem uma escritura Tem uma matrícula Tem um registro Irmãos E lá no cartório Está registrado Aquilo ali de propriedade Sua É seu Aleluia Existe um registro Irmãos Tem muitas coisas Que você tem Que está registrado Você precisa sofrer nisso Muitas coisas que você tem Está registrado Você precisa sofrer nisso Amém Você tem uma matrícula no céu Irmãos A Bíblia diz que o seu nome Está escrito Arrolado No livro da vida Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Não ficais contentes Felizes Apenas porque os demônios Se vos submetem Mas antes Porque o nosso nome Está escrito No livro da vida Aleluia Amém Aleluia Muito bom Irmãos Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Nós precisamos entender Essas coisas Existe um registro Irmãos Existe uma propriedade Aleluia Jesus registrou Para mim e para você Nós precisamos renovar A nossa mente O tempo todo Amém Abra o livro em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 13 2 Coríntios 4 13 Amém Amém Aleluia Meu Deus Meu Deus Eu não sei você Irmãos Mas quando a palavra Ela riu Glória a Deus Aleluia Não é uma palavra Vindo da parte de Deus É poderosa Para transformar As situações Transformar a sua vida Obrigado Pai Sabe irmãos Quando nós entram Em um ambiente como esse Nós não devemos Entrar somente De corpo presente Aleluia O corpo entra A alma fica em casa Não dá mais Que um tempo desse De frio Eu lembrei daquela propaganda Que o pessoal Senta no sofá E some no sofá E fica A cor fica igual o sofá Você já viu? Fica igual o sofá Não Aí parece que é assim A pessoa está em casa Está desse jeito ali Né? Vai sair Para limpar a igreja Parece que o corpo Né? A alma fica lá Só meio o corpo Não queridos Nós precisamos Vim o corpo inteiro E espírito A alma e corpo Nós não podemos Deixar Satanás roubar O que Deus tem Para nós Com distração Com pensamento Quer ver a preocupação? A palavra Preocupação A palavra Preocupação Você está se ocupando Antecipadamente Uma coisa que nem Talvez nem acontece Então como diz o apóstolo Irmãos Quando ele foi pular de paraquedas Quando ele foi pular de paraquedas Quando ele foi pular de paraquedas Adianta ter medo Depois que você pulou Irmãos? Depois que pulou Não tem medo Então vai apreciando A paisagem Pelo menos se você morrer Estou visualizando Uma boa paisagem Gente, não adianta esse negócio Você precisa Irmãos Ficar focado na palavra Aleluia Segunda Coríntios Eu falei 4.13 Diz assim irmãos Tendo porém o mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu criei Por isso eu Criei Falei Também Nós cremos Por isso também Falamos Irmãos Eu só posso crer Naquilo que eu exponho Naquilo que eu Me alimento Não tem como Irmãos Eu preciso Ouvir Me expor A palavra de Deus É assim Irmãos Eu preciso ouvir A palavra Amém Romanos 10.17 Diz que a fé Vem para ouvir E ouvir A palavra de Deus Eu preciso me expor Me alimentar Dessa palavra Para que eu possa Crer com o coração Amém Crer com o coração Sem duvidar Aí eu confesso Com a boca E é isso que está Dizendo aqui Crie Por isso Esse é o espírito Da fé Crie por isso Eu farei Se eu creio Eu falo Aleluia Irmãos Você precisa ser crente Para falar A palavra Amém Amém Porque tem muita gente Crendo e falando Na forma bobagem Na coisa errada Você só pode crer Na coisa certa Se você saber Qual é a coisa certa E a palavra Isso não é Que é a coisa certa Amém Aí você alimenta Do monte de bobagem Vai começar a crer Nesse monte de bobagem Vai começar a confessar O monte de bobagem E a palavra de Deus Diz Irmãos Que do fruto da boca Você vai comer Amém Se confessar vida Vai ter vida Se confessar morte Vai ter morte Acabou Então nós somos chamados Para confessar vida Aleluia Quem por isso Eu Aleluia Bom demais É verdade Aleluia Renovando a mente Irmãos Alimentando-se Da palavra Aleluia Alimentando-se Da palavra Renovando-se Enchendo da palavra Você precisa ter a bica No seu coração Na sua mente Na sua boca Amém Na sua boca Irmãos Quando vier a circunstância Ah Não Eu posso Mudar as coisas Naquele que me fortalece Amém Daqui a pouco Vem a situação Não Ele leva meus olhos Para os montes De onde vem Eu sou cobrindo o Senhor Aí tem uma situação Ali uma falta Não Senhor Eu não estou Nada me faltará Aí tem uma situação De perigo Aquele que habita No esconderijo do autismo A sua mente Descansará Amém Aleluia Você começa a declarar A palavra Diante da circunstância Não vai pegar você Amém Amém Vamos dizer que Satanás Existe que Satanás A Bíblia diz Resistir ao diabo Amém Sujeitar e depois A Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de Vós Você está correndo Atrás dele Amém Amém Uma palavra Mas se for No esconderijo do Espírito Senhor Satanás Tu não vai dominar Nessa área aqui Tu não vai dominar Nessa área Tu não vai dominar Na minha família Tu não vai dominar Na minha casa Tu não vai dominar Todos os meus amigos Eu vou te pegar Aleluia 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 Os portões do inferno Não prevalecerão Para a igreja Então nós estamos falando Sobre edificar Renovar a mente Mas também nós estamos falando Sobre edificação do Espírito Agora tem outras coisas Que edificam o Espírito Diga-se Oração Oração O seu Como é que eu posso dizer A palavra certa Eles tem o seu O seu papel Eles tem a sua parte Amém queridos Assim como os médicos Não pense que os médicos São do diabo não Irmãos Porque os médicos Estão ajudando A desfazer as obras do diabo Porque Satanás É que veio Para matar Roubar e destruir Amém Então Os médicos São agentes Da misericórdia de Deus Os psicólogos também Irmãos Eles tem Só que eles são imitados São de uma forma natural São imitados Agora o nosso Deus É ilimitado Amém Então assim como As pessoas pagam Muito dinheiro Para ir lá No psicólogo Ou para ir lá Falar Irmãos Quer resultado poderoso Não é uma oração O que a pessoa faz Para ir no psicólogo Fala Fala E paga para falar Aí quando Quando se ajoelha Para orar Dorme O que eu vou fazer Esse irmão Como é que eu vou conseguir O resultado Você vai no psicólogo Muitas vezes Porque a pessoa Considere que aquela pessoa Ali Vai estar ouvindo E tal Ele tem algo Para acrescentar Não é verdade? Mas eu vou dizer Para vocês A oração Você está Irmãos Livre acesso No véu do trono Irmãos No véu Pagascado Não tem mais separação Você está agora No santo dos santos Conversando Com o sacerdote O rei dos leis Senhor do Senhor Você está falando Diretamente com aquele Que pode todas as coisas Nem precisa pagar Olha só Que coisa Então a oração Irmãos É poderosa Amém Aquele tempo Que você está passando Murmurando Você tira o dedo Da mão no coração E vai para a oração Amém Aí você vai ver Os resultados Irmão Você vai ver Grandes coisas Acontecer Na sua vida Aleluia Aleluia Glória a Deus Chega aqui no coração E mais oração Irmãos É isso aí É oração Amém Aleluia Amém Se você dobrar o joelho Dependendo da posição Que tiver sono Fica em pé Amém Enfrenta esse negócio Mostra para o teu corpo Quem manda É isso aí Assim Eu sou espírito E eu vou mostrar para você Corpo Quem manda Amém 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 Vai para dar um soninho Vai no banheiro Bota a cabeça Dando a pia Bota a água Que eu não vou dormir Eu vou orar Eu vou falar Com aquele que é o maior Dos psicólogos Amém Aleluia Glória Eita glória Amém 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 Tem uma outra coisa Que edifica irmãos O espírito É orar em outras línguas Amém 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 Eu quero que você Abra lá em Judas Verso 20 Judas verso 20 Estamos caminhando para o final Judas verso 20 Você abriu lá Você vai lá próximo da Amucalipse Judas verso 20 diz Capítulo 1 verso 20 Só tem um capítulo Vós porém amados Edificando-vos na vossa fé Santíssima Olha Edificando a fé Olha só Orando no Espírito Santo Irmãos Orando no Espírito Santo Orando em outras línguas Orando em outras línguas Quando eu oro em outras línguas Quando eu oro em outras línguas Orar em outras línguas Eu estou me edificando Estou me edificando Aleluia Amém Glória a Deus querido Nós precisamos Orar Edificar a nossa Santíssima fé Orando no Espírito Santo Edificar o nosso Espírito A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas Edifica-se a si mesmo Você crê comigo? Amém Coloca lá comigo 1 Coríntios capítulo 14 Aleluia Mas esse negócio de língua estranha É um negócio aí Não é muito legal Esse negócio é esse Esse negócio de língua estranha Eu vou dizer para você Ela é tão estranha Que o diabo não entende Amém E aí está um dos grandes poderes Dessa oração Sabe por quê? Porque aquilo que o diabo ouve Ou ele entende Ele pode pegar e ficar tentando interferir Ele tentando barrar Tentando impedir Você entende isso? Ele vai tentar Mas ele está ouvindo ali Ele vai falar Eu sou derrotado Mas não vou desistir não Vou ficar tentando obstruir ali O resultado dessa oração Você entende? Existe uma guerra mesmo no mundo espiritual É assim entre anjos e demônios Sim, irmãos Porque os anjos são espíritos vivenciadores Ao nosso favor Os demônios são espíritos traidores Para a nossa derrota Na verdade Para nos destruir Então o que acontece, irmãos? Se você olha em outras línguas O diabo não entende Ele não tem como saber Aí é o seu espírito orando, irmãos É o seu espírito orando a Deus Falando com Deus E ele não entende O diabo fica frioso Essas línguas estranhas São do diabo É o contrário, irmãos Sem independência do diabo Eu não queria que ninguém Fala assim, não estranha Porque ele queria entender O que está falando Para ele poder meter Obedeiro em Deus Amém? Amém Você abriu lá em 1 Coríntios 14 1 Coríntios 14 Verso 1 Diz assim Segui o amor E procurai com os erros Os dons espirituais Mas principalmente O que profetizei Verso 2 Pois quem fala em outra língua Não fala a homens E assim, não fala a homens Não fala a homens Qualquer língua humana Fala a homens Se eu falar em francês Estou falando a homens Minha irmã Em japonês Eu falo a homens Os homens me entendem Amém? Talvez você não me entenda Mas o outro Quem sabe Não, eu vou falar inglês Vai saber Está falando a homens Depois você entende Quem fala em outras línguas Não fala a homens Se não há Deus Está falando a Deus Não fala a homens Se não há Deus Visto que ninguém O entende Fala assim Ninguém O entende Ninguém Se eu estou falando Uma língua natural Alguém pode entender Se eu falo em japonês Alguém pode entender Se eu falo em inglês Alguém pode entender Se eu falo em animal Alguém pode entender Mas se eu falo em língua estranha Ninguém pode me entender A não ser o Espírito Santo de Deus A não ser o Deus Todo-Foderoso Nem o que há Para entender você Ninguém o entende E em Espírito fala Diga assim Em Espírito Se eu falo em outras línguas Fala em Espírito Fala em Espírito E em Espírito Fala mistérios Verso 3 Olha só Mas o que profetiza Fala o homem Certificando Exaltando Consolando O que ele está falando assim Falando de uma forma Em que a pessoa Possa entender Amém Estou pregando aqui Você está ouvindo aí Amém Estou pregando Estou profetizando Estou falando em uma língua Em uma linguagem Que você entenda Não adianta eu ficar aqui Meia hora Falando em outras línguas Não vai edificar você Não vai edificar você Amém Amém Então eu estou profetizando Estou falando de uma maneira Que você entenda Amém Agora quem fala em outras línguas Está edificando a si mesmo Aleluia Diz assim versículo 13 Mas o que profetiza Profetiza fala os homens Edificando Resaltando E consolando Irmãos O objetivo Da profecia É exaltação Edificação E consolação Se não tiver essas três coisas Não é profecia de Deus Irmãos Amém Mas o profeta Aleluia Lá vem o profeta Se o profeta não edificar Consolar Resaltar Não é profeta de Deus É A gente sabe Que tinha os profetas De Baal Os profetas de Baal Né Só bastou um profeta De Deus Para todos os lados Do seu Portanto lá É Então irmãos Precisa ser De Deus Olha o versículo 4 Você está lá no versículo 4 O que fala Em outra língua A si mesmo Ser Edificada Não quer dizer que eu falo em língua estranha Está me edificando Está escrito isso aí O que fala em outra língua Assim mesmo Se edifica Mas o que profetiza Edifica a igreja Amém Amém Então eu devo falar Muito em língua estranha Para que eu possa estar aqui E poder ser um instrumento Para edificar você Amém Aleluia Amém Glória a Deus Olha Mas não sei não Esse negócio aí Que negócio é esse Então olha só irmãos Vai um pouquinho Os versículos para frente Versículo 18 Será que isso aí era bom Não sei não O apóstolo Paulo Ele estava falando ali Que ele Prefere Profecia E tal Como é que é esse negócio aí Olha no versículo 18 Dou graças a Deus Porque falo Em outras línguas Mais do que Todos vós Imagina o apóstolo Paulo Falando assim Olha Vou falar uma coisa Para vocês aí Não tem nenhum de vocês Que fala mais em língua estranha Do que eu Só que ele falava Na hora certa No momento certo No momento certo Edificando-se A si mesmo Para que ele pudesse Estar avançando Como instrumento Para executar Aquilo que ele foi criado Para fazer Glória a Deus Aleluia Amém Amém Então o apóstolo Paulo Está falando assim Dou graças a Deus Porque eu falo em língua estranha Mais do que qualquer De vocês Então irmãos O falar em outras línguas Edifica Edifica o seu espírito Amém Edifica o seu espírito Irmãos Edifica o seu espírito É o que a palavra Que Deus está falando aqui Grifa aí Na sua vida Amém Quando você está Orando em outras línguas Falando Em mistérios com Deus O seu espírito O viado Sabe muito bem Que você precisa Amém Então irmãos Esse é importante demais Se coloca de pé Aleluia Se coloca de pé Louvado seja O teu nome do Senhor Amém Aleluia Aleluia Ha 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 E assim Renovando a mente Renovando a mente Edificando o meu espírito Edificando o meu espírito O diabo não pode comigo O diabo não pode comigo Aleluia Irmãos Renovando a mente Não é Deus Que vai renovar sua mente Não é Deus Que vai renovar sua mente É você irmãos Que deve fazer isso Amém Aleluia É você irmãos Sou eu e você Irmãos Essas quintas-feiras Serão